Mas é, mas está começando agora, quarta-feira, 16 de agosto, mais uma edição do programa Silvio Santos aqui do SBT pra você, tá certo? Mas olha, mas não tem o meu auditório, não tem o meu auditório. Cadê o meu, cadê meu programa? Cadê meu auditório? Bom dia, bom dia. Você não está errado. Mas invadiram o meu estúdio, não é possível. Eu estou percebendo que você está no programa errado, Silvio. Eu, na verdade, eu acho que você está no programa errado. Será? Eu sou o dono da casa. É verdade, é verdade, é verdade. Você está certo. Você está certo. Mas que bom te ver, viu? Que bom te ver. Obrigado, Fernandes. Olha, eu fico muito feliz em te ver e foi bom você aparecer. Eu tenho falado aqui com o nosso diretor, com o Barreto. Você conhece muito o Barreto? Eu conheço o Barreto. Eu te contratei, o Barreto. Eu sei, eu sei. Mas está difícil. Não aumenta o meu salário. Olha, mas... Não aumenta o meu salário. Estou trabalhando demais ao vivo. Nós estamos em tempos de crise. É. Você sabe que eu tenho muito funcionário para pagar. Eu estou lá em Osasco, eu não tenho como ficar acompanhando. Sim, sim. E hoje eu vim aqui só para dar uma vistoriada na coisa. Ah, que bom que você está aqui. Estou passando. A Renata me convidou. Ela disse para você ver. Você não trouxe nenhuma das filhas? Olha, são 149 filhas. Se marcar! Eu ia ter que comprar umas três frotas de avião para trazer as minhas filhas. E como nós estamos sem dinheiro, está me pedindo aumento ao vivo. Com essa dificuldade, com essa crise, não é, Silvio? E fica difícil mesmo. Gente, esse é o Rafael. E eu tenho uma honra muito grande de ter o Rafael aqui. Ele vai ficar com a gente para acompanhar a história que nós vamos contar hoje. Hoje nós começamos assim, o Bem na Hora, dessa forma diferente, para descontrair um pouco. O Silvio aqui, você sabe, é o Rafael Zago. E nós vamos conhecer o Rafael Zago hoje mais profundamente, não é, Rafael? Muito obrigado. Que bom que você está aqui. Eu que agradeço o convite. Agradeço ao SBT pela oportunidade de estar aqui no seu programa, mostrando um pouquinho da minha história. Ah, essa história dele é maravilhosa. Gente, além de imitar, talvez, talvez não, o maior comunicador do Brasil. Eu ia falar, talvez o mais imitado do Brasil. Deve ser o... Também. Também, né? Deve ganhar também, como todo mundo gosta de imitar o Silvio, mas tem que ter o talento que tem o Rafael. Então, ele é o nosso personagem do nosso programa de hoje. Eu quero que você não saia daí, viu? Já deu para perceber que o programa de hoje vai ser muito bom. O Rafael vai estar com a gente até o final, tá? Nós vamos contar como que a música mudou a vida do Rafael. Aí eu abro até um espaço, você não gostava de música, né? Não. Não gostava? Antes, até inclusive, uma situação que aconteceu, eu quebrei um violão novinho do meu pai. Olha só. E aí foi depois do acidente, no decorrer da recuperação, que me orientaram a questão da música como fisioterapia. Tá, não, não conta tudo, não. Não conta tudo, não. Calma, calma. Não conta tudo, porque nós vamos rodar a matéria daqui a pouquinho para mostrar como que ele superou a falta de movimentos em uma das mãos da sua infância. É uma história muito bacana, de superação, porque o Rafael, se você não sabe, é um dos principais tenores aqui da nossa região, sabia? Mas antes da gente conferir a reportagem que o Paulo e a Viviane Santos prepararam para a gente, eu quero que você dê um pulinho lá no nosso portal, o SBTinterior.com, e confira as últimas notícias das regiões de Aracatuba, Presidente Prudente e São José do Rio Preto. Aproveite e assiste ao vivo a nossa programação. Acesse aí, SBTinterior.com barra ao vivo. Bom, daqui para frente eu vou te chamar de Rafael, tá bom? Não vou nem chamar de Silvio ou não, tá? Então, você que é tedor, que é autodidata, consegue tocar vários instrumentos musicais e ainda emita o Silvio Santos, rapaz. Você faz tudo isso mesmo? Olha, eu gosto de música e eu falo que a música, ela nunca deixa a gente sozinho. Então, é através da música que eu, às vezes, acredito, as pessoas, eu acredito que as pessoas podem se recuperar de problemas, no meu caso foi um problema físico, mas eu tenho no meu coral coralistas que se... Perdão, não é o meu coral, é o coral da prefeitura, ao qual eu sou regente titular, onde tem pessoas que estão por orientação médica para recuperar questões emocionais, questões psicológicas. Então, a música, ela ajuda muito. E eu falo que sem a música, eu seria uma pessoa sozinha. Sim. A música, às vezes você está em casa sozinho, não tem nada, você senta, toca e desestressa. E eu digo que eu não consigo ficar sem tocar um instrumento. Se eu estiver em casa com qualquer instrumento, seja lá qual for, mesmo que eu não saiba tocar, eu vou pegar e vou tentar tirar um som nele para poder me sentir melhor. Que coisa linda, gente. Que bom, que bom. Eu gosto de música também, não sei tocar nada, mas adoro música, adoro música. Bom, gente, eu quero te convidar agora, nós vamos ficar juntos, o programa todinho, tá bom? Então vamos ver a matéria. Eu quero convidar você que está aí em casa para ver essa matéria linda, a história desse jovem aqui de Miriguim, que viu na música uma forma de recuperação. Um acidente que ele teve na infância, você quer ter essa mão, né? Você não consegue fechar? Não. É isso, não consegue fechar. Olha só, foi isso aqui que revelou, infelizmente, tenho certeza que doeu muito, você tinha de três a quatro anos. Eu não lembro o que eu desmaiei. Imagina a dor que você sentiu, imagina a dor que você sentiu. Então perdeu os movimentos da mão direita e ele não deixou de se abater pelas dificuldades motoras, né? E aí encontrou um jeitinho de se superar. E ele superou de que maneira? Com a ajuda de instrumentos musicais, como o teclado, como o piano, o acordeão, tá? Veja só. Roda a matéria. Da melodia, a identificação do que para ele se tornou bem mais que um instrumento de inspiração e relaxamento. Quem assiste a uma apresentação do Rafael pode não imaginar, mas a música, na vida dele, é sinal de superação. Conta pra gente, Rafael, como que começou essa história? Então, tudo começou quando eu tinha meus próximos dos três anos de idade e eu sofri um acidente que me rendeu um corte na mão direita. E esse corte me tirou alguns dos tendões, né? Alguns dos movimentos. E aí, inclusive, a mão não fecha. E aí, na fisioterapia, o médico e meu pai, em uma conversa, eles encontraram no teclado, no tecladinho de brinquedo, um início de um possível, vamos dizer assim, um remédio, um medicamento. O teclado seria um medicamento pra voltar aos movimentos. E aí, meu pai já tocava e eu escutava bastante. Então, aí, você vai tentando tirar alguma coisa de ouvido e tal. E aí, eu tô fazendo fisioterapia até hoje. Nem precisa dizer que a fisioterapia, por meio dos instrumentos musicais, deu muito certo. A família considera Rafael, de apenas 26 anos de idade, autodidata. A facilidade em aprender sozinho, desde a infância, surpreendeu. O médico foi falando pra gente, dando orientações. E os médicos, às vezes, passavam coisas que ele não queria fazer. Tipo, ele precisava fazer fisioterapia, às vezes ele não se enquadrava bem e tal. Até que, eu conversando com o médico, eu falei assim, olha, ele presta muita atenção quando eu tô tocando, assim. Só que o corda não dá, mas eu já conversando com o médico, falei, quem sabe as teclas, né? E o médico falou, é uma boa ideia, se ele gosta, aí foi onde eu comecei a comprar alguns pianinhos pra ele. E ele ia brincando, e quebrava um, eu ia lá, quebrava outro. E ele foi pegando muito gosto pelo instrumento. Na sala da avó, ao som do piano, ele mostra que tocar instrumentos não é o seu único dom. A gente nem acredita. Fica assim, meio que, será que é mesmo? Porque quando alguém vê ele, não imagina que ele canta tanto. Olha ele magrinho, franzinho, vai cantar? E ele foi pra São Paulo, um tempo atrás, e eles estavam, acho que num barzinho, se não me engano, com a minha irmã. E ele foi cantar. Foi muito bom, porque todo mundo tava lá fora, entrou, todo mundo adorou. E fez assim, foi a atração do local. No processo de respiração da música, Rafael inspira força de vontade para expirar arte. Ele acredita que não existem barreiras quando o assunto é popularizar as melodias clássicas, tornando-as acessíveis a todos os públicos. As músicas eruditas, elas são bem, sabe, clássicas. E eu gosto de Luciano Pavarotti, porque ele foi um dos tenores que peitou, né, que insistiu que a música tinha que chegar em qualquer lugar, a música erudita. E ele abriu as portas da música erudita pra todo mundo. Então, eu falo que eu quero continuar esse trabalho dele, e trazer a música do canto lírico, do canto erudito, pra que qualquer um possa ouvir, e pra que qualquer um possa ouvir e se sentir bem, não ser aquela coisa maçante, né, dos teatros. E se depender da família, apoio não vai faltar para o jovem continuar vencendo obstáculos. Independente da música, todo pai, a gente espera pro filho sucesso, né, tem que... Sucesso, independente de onde ele estiver, eu quero que ele tenha sucesso. Que história linda, gente, que história linda. Você vê que o programa procura isso, né, passar pra você aí de casa coisas boas, assim, do bem. De repente, esse menino aqui que não gostava de música, não gostava de música, teve esse acidente, não sei, daqui a pouco ele vai contar como é que ele faz com essa mão direita, né, como é que ele faz com a mão direita pra ficar ali, como é que dá certinho no piano, no teclado, como é que ele faz isso, mas só pra dizer que através da música se transformou nesse rapaz que você vê tocando esse piano aí da melhor forma possível, como é gostoso ouvi-lo, né, e não gostava, foi uma terapia e tá fazendo terapia até hoje, rapaz, que coisa. Como é que é essa mão direita pra você? Você encontra muita dificuldade ou não? Sim, velocidade, por exemplo, no piano é muito difícil, então algumas coisas eu realmente não consigo com relação à velocidade, eu fico devendo, fico dependente de velocidade. E muitas das coisas que eu faço no piano eu tenho que adaptar, porque o piano ele exige uma técnica, né, ele exige uma certa postura de dedos que eu não tenho e que não sei se eu vou ter um dia condição de ter. Eu estudo pra ter, estudo em casa autodidaticamente, mas é muito difícil. Tá, e eu quero até fazer uma pergunta assim, de quando você começou pra hoje, o que você está hoje, pra sua mão, os movimentos melhoraram muito? Ah, sim, com certeza. Com certeza, questão de força, coordenação motora pra bastante coisa, eu consegui graças ao piano, à pianística, ao movimentar dos dedos. Ao movimentar dos dedos. Legal, vamos ficar aqui, porque hoje você está com a gente, é o nosso patrão, né, é o Silvio Santos, depois eu preciso falar daquela história do aumento, lembra que eu falei no comecinho? Mas a gente fala, tá bom, Silvio? Olha, olha, olha aí. Ô gente, eu vou dar uma pausa aqui no nosso programa, porque vou chamar aqui, vou chamar aqui a nossa Ferreira Engenharia, que tem um recado especial da Ferreira. Vamos lá. Inovar sempre em cada empreendimento que realiza. Há 20 anos, este tem sido o desafio diário da Ferreira Engenharia, que assumiu este compromisso como filosofia empresarial e assinatura de marca, não medindo esforços para surpreender e satisfazer os seus clientes. A Ferreira Engenharia dedica-se a planejar e executar empreendimentos e a construir relações duradouras, com engenharia de alto padrão, transparência, qualidade e respeito aos seus colaboradores, fornecedores e clientes. Desde a sua fundação, quando executava obras de terceiros, até hoje, com forte investimentos nos segmentos de incorporação imobiliária, urbanismo e shopping centers. São mais de 80 obras, empreendimentos executados em todo o estado de São Paulo. E para os próximos anos, a Ferreira Engenharia está planejando novos empreendimentos, com o mesmo compromisso de inovação, alto grau de qualidade, sustentabilidade e satisfação do cliente. Ferreira Engenharia, há 20 anos, inovando em cada empreendimento que realiza. E não saia daí, nós vamos para um rápido intervalo e eu volto já. Estamos de volta com o Bem na Hora, 11 horas e 18 minutos. 11 e 18. Voltamos com o Bem na Hora desta manhã, de quarta-feira, chuvosa aqui em Arassatuba, viu gente? Está chovendo. E aí na sua cidade, também está esse tempinho gostoso? Bom tempo, né? Que bom, que bom. Agora eu quero saber o que a minha amiga Mira Filizola vai aprontar hoje no SBT e você. Oi, Mira! Um ótimo dia para você, Carlos Hernandes e para todos que estão assistindo o Bem na Hora. Daqui a pouquinho, meio dia e 15, começa o SBT e você. E hoje o programa está muito bacana porque a gente vai aprender a usar o bicarbonato de sódio na nossa casa. Diversas utilidades. É um pozinho abençoado, viu Carlos Hernandes? E baratinho. Você não pode perder, viu? Meio dia e 15, eu estou esperando por todo mundo. Um beijo. Valeu, Mira. Não vou perder mesmo. Não vou perder. Pode ter certeza disso. Olha você aí de casa, você sabe que dia hoje é dia de comprar frutas, legumes e verduras fresquinhas no aniversário do Super Bufato. É! Agora você pode levar mais qualidade e variedade para a sua mesa com aquele precinho que só o Super Bufato tem. E até 5 milhões em descontos no Clube Fato, em mais de mil ofertas para você. Dá uma olhada no que eu estou falando. Aniversário inédito Mufato. Com os melhores preços. Até 5 milhões em descontos Clube Fato. São mais de mil ofertas. É terça e quarta. Dia de fazer a feira no Mufato. Laranja, pera, cenoura, banana, nanica, 98 centavos o quilo. Alho, 100 gramas, goiaba, quilo. Cebola, quilo 1,38. Tomate arrasteiro, melão amarelo, abóbora itália, 1,98 quilo. Ovos brancos com 30 unidades, 9,48. Filé de peito, 6,48 quilo. Aniversário inédito Mufato. É muito desconto. Gostaram? Gente, é tudo mais fresquinho mesmo. Vem correndo aproveitar do aniversário do Super Bufato. Vem aproveitar até 5 milhões em descontos no Clube Fato. Em mais de mil ofertas para você. Nunca o mercado fez isso antes. Super Bufato faz bem feito. Pois é, e nós vamos continuar essa história de superação do jovem tenor do Rafael Zago, que está aqui no estúdio com a gente. Esse rapaz não guardou conhecimento musical só para ele não, viu gente? Sabia? Mas ele vem dividindo o aprendizado de forma voluntária por meio do coral musical. Vamos lá. A música que fez a diferença na vida do Rafael continua transformando muitas pessoas aqui em Birigui. Além do caráter artístico, o coral comandado por ele também tem a função social. Primeiro que aqui não tem teste de aptidão. Eles vêm e simplesmente ensaiam. Qualquer um pode chegar a qualquer hora, chegar e tocar. E segundo porque é um projeto que eu faço voluntariamente, porque eu gosto de ouvi-los cantar. O professor é inspiração para os alunos continuarem acreditando que a música é para todos. Eu acho que a música não tem raça, nem cor, nem religião. Então, acho que a música cabe em qualquer canto, em qualquer lugar, em qualquer hora. Enfim, é uma música que deixa assim, bem consigo mesmo. Espera a chuva cair de novo, pra ir voltar pro meu sertão. Eu conheci o Rafael no meu local de trabalho. Eu não conhecia até então. E a partir do momento que eu conheci, ele começou a fazer um trabalho lá no meu local de trabalho. Ensaiar a nossa turma lá, tentou formar um coral. Automaticamente veio pra cá. Aí ele me convidou e eu não pensei duas vezes. Eu amo cantar, me faz muito bem. Dona Cândida, de 59 anos de idade, se tornou parte do coral por indicação médica, pra vencer a depressão. Eu sempre tive problemas de depressão. E nunca ninguém me indicou uma coisa tão boa quanto a música. A música tem me tirado de tudo que eu posso ter. E com a ajuda dele também, do Rafael Osago. Ele tem me ajudado muito, muito, muito. Eu só tenho a agradecer a Deus pela música. E o artista autodidata surpreendeu mais um pouco ao deixar um recado pra equipe do Bem na Hora, imitando uma figura bem conhecida na telinha do SBT. Você que tá em casa, você não sabe, mas nós estamos acompanhando vocês, viu? Pessoal do Bem na Hora, eu aqui de Osasco. Ai, mas eu tô vendo vocês e estou acompanhando o programa, está muito bom, viu? É sucesso e eu espero que vocês estejam sempre assim. Quem sabe um dia vocês não vêm fazer parte da grade aqui do SBT de Osasco, tá certo? E aí, Rafael, muito legal, cara, muito legal. Deixa eu te perguntar uma coisa. Como é que é, meu irmão, de repente você que é um cara que não gostava de música, que teve esse acidente, que começou a fazer terapia tocando, hoje está fazendo a alegria dessas pessoas, 25 pessoas que estão aí, gente, nesse coral maravilhoso. Você viu os depoimentos dela, como é que você fica? É um orgulho total, é isso? Eu fico muito feliz, eu fico agradecido demais. Essa família que é o Comubi, o Coral Municipal de Birigui, é o Coro de Birigui. A cidade sempre teve coral, a cidade sempre teve coral. E o coral sempre tem o seu regente titular voluntário. Eu faço parte da Secretaria de Cultura e Turismo, trabalho o expediente normal na secretaria. E à noite, na segunda-feira, das 19h às 21h, para quem quiser, fica o convite. Nós temos os ensaios que acontecem lá na Biblioteca Municipal. E aí a gente se diverte, brinca, canta. Como eu mesmo percebi, o pessoal falou na reportagem, eu não tinha visto eles gravando. E é realmente um trabalho mais social do que musical. A gente consegue aproveitar tanto a música como a convivência entre eles. É uma coisa muito bonita, eu gosto de estar lá. Que bom, que bom. Gente, agora é aquela hora que você fica com água na boca. Sabe por quê? Porque chegou o momento de falar de comida da avó. Hum, já bate até uma faminha. É hora de falar de sabor e negócio. Comida da avó, restaurante gostoso para todas as horas do dia. Um ambiente totalmente familiar e com diversas promoções. Você pode saborear a verdadeira comida mineira, Engaraçatuba, Penápolis e Birigui. E a comida da avó tem uma novidade para você que está aí na sua cidade pensando em empreender e quer abrir um negócio que você tem certeza que é sucesso. Agora você pode ser um franqueado do comida da avó e levar esse sabor para a sua cidade. É muito fácil. É só você entrar em contato pelo telefone 18-362-10976. Vou repetir, 18-362-10976. Não perca tempo, ligue agora. Comida da avó, a verdadeira comida caseira. Vem para cá, Rafael, vem para cá. Só para a gente... Eu quero te pedir duas coisas, 11 horas e 26 minutos. A gente tem um tempinho ainda. Primeiro, você é um tenor. Tem uma bela voz. Eu sei que para ser tenor não é fácil. Camarada, você pensa que é fácil em casa? Tenta para você ver. Dá-me um caneto. Olha aí. Não dá. Dá-me um corneto para mim. Não dá, é. Lembra disso? É, mas não dá. Marcelo, está tentando aí. Pode tentar aí em casa. Você fala, isso é fácil. Eu faço. Faz. Vê se você faz aí em casa. Não faz, cara. Sabe por quê? Tem que ter respiração. E a respiração tem que ser nos momentos certos. Vamos ver. Canta uma música para a gente. Essa dá-me um corneto é uma versão muito engraçada. Sim, é. Eu me lembro disso. O sol é mil, que o refrão seria... Mãe, meu dia. E o sol é, o sol é, o sol é meu... Aplausos para o Rafael, você é fera, cara. Que bom terminar o programa com você. Fico muito feliz, gente. Olha, é coisa linda, por isso que a gente aqui no programa... Você quer ver a minha mensagem de hoje? Vou falar uma coisa para você. A gente tem que dar o primeiro passo com fé. Como ele fez? Foi com fé que ele começou. Você não precisa ver toda a escada. Você fala, não, não, não. Apenas suba o primeiro degrau. Põe o primeiro pé lá. Não é, Rafael? Depois a vida segue, não é verdade? Vai se apresentando. Agora, para a gente terminar ainda mais em alto astral, eu quero que você termina com o Silvio, tá? Aqui para terminar o programa. Gente, programa de hoje, eu estou com o Silvio Santos e ele vai terminar, chamar o Marcelo Casagrande aí. Silvio, fica à vontade, eu estou indo embora. Tchau, cara. Valeu, valeu, valeu. Tchau, Hernandes. Valeu, valeu. Eu tomei a frente aqui, eu tomei a liberdade de tocar o meu programa aqui. Hernandes, você me dá licença, esse programa é meu, porque é do SBT, é meu também. Então, tchau para vocês, vou chamar agora o próximo programa. É, vai ver você para cá. Mas que pena, hein? Nós estamos terminando por aqui. Agora nós temos o Marcelo, é o Marcelo? Marcelo é o próximo que vai brilhar. SBT aqui com vocês. SBT Interior. É, o SBT Interior, eu acompanho também, é muito bom. Tá certo, Marcelo? Então, vocês vão ficando por aí com o SBT Interior, primeira edição. Eu vou ficando por aqui, eu tenho que descansar. Viagem é longa, tenho que voltar para lá, que domingo à tarde vocês têm que me ver na telinha, tá certo? Tchau para vocês, tchau. E vai, tchau, região. Tchau. 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 Tchau.